Gata, chique, charmosa de Valentina Joga pro maluqueiro que é rico Só toma champanhe, canso de uísmo Já é esse que eu tô com Fiquei fim de semana, transbordo o copo Pensa com a tarita Na chest show com JK, não pai, porque esse que te verde na pista É pistela dançando e o fogo dela é DC Ai, foi que maravilha, você tá para o B5 Quer constar na party, tá com vontade Amiga linda, querendo barco onde sobe? Que os moleque é drag, não é bigode não Puxa, fecha, limpa, vitinóide, é abelão Mais um amanhã eu vou em outra cidade Com duas botinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que você tá até de manhã Gata 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 Gata